Oi, mas olha lá, tudo bom com vocês? Ai, gente, eu tô bom. Tô meio aqui me sentindo trancado, esvairido, sucumbido de tanto ficar nesse cativeiro. Mas eu tô bem na medida do possível. Quem pode tem que ficar em casa, né? Hoje eu vim reagir aos idosos que tá tentando escapar da quarentena. Tá forrado na internet. E eu sei o que que é isso, fubá, porque a mãe tá impossível. A mãe tá numa situação que ela não para em casa mais de jeito nenhum. Se ela gostava de sair antes, agora só falta ela posar na rua. Olha, você tem uma ideia do que aconteceu esses dias? Ela tava ali na frente conversando com a vizinha. Daí eles ficaram sabendo uma notícia, uma fofoca, que a mulher da rua de trás tinha batido as botas por causa do vírus. O que que a mãe e a vizinha foram fazer? Foram correndo, viraram o quarteirão, entraram dentro da casa da mulher pra ver se era verdade. Eu posso com isso, gente do céu. Quer dizer, se fosse verdade, graças a Deus não era. Agora, se fosse verdade, tava a minha mãe, tava a vizinha e tudo infectado também. Então não adianta, fubá. A mãe tá numa situação que se eu levantar o muro da casa dela, fechar o portão, ela pega a taquara do varal, vem correndo e pratica aquele salto com vara, pula por cima do muro. Só pra sair na rua, fubá. Eu já fiz um vídeo aqui contando a situação que eu tô passando nessa quarentena, mostrando a mãe na rua também, traficando comida comigo, que a mãe tá fazendo isso. Quem não assistiu, dá uma olhada aqui, fubá. Mas vamos ver a mãe dos outros, né? Não vamos falar só da minha, não. Vamos ver a mãe, vamos ver o pai dos outros, vamos ver os parentes e idosos dos outros. O que que eles estão fazendo pra escapar dessa quarentena. Mas antes de começar a reagir, fubá, você precisa se inscrever. Eu não entendo como uma pessoa pode estar aqui de clandestino assistindo meu vídeo sem estar inscrito. Não é possível o negócio desse. Se inscreva, fubá do céu. Só faltam seis aí que não tá inscrito. É só apertar o vermelho, não tenha coração peludo. Quem já tá inscrito, aperta o sininho pro YouTube ficar feliz e mandar pra mais gente, trazer mais gente pro canal, né? Ajuda mesmo, gente. Parece que parou de vir, gente. E aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo, né? Mas se não avisar, vocês sabem, né, fubá. Tô aqui ao vivo e acordes nessa quarentena. Venha, venha. Vamos ver esse primeiro aqui, ó. Ah lá, fubá do céu. Eles estão dentro do saco de lixo. Ah lá, só as perninhas. Ah lá, vai levantar de novo. Ah não, acabou o vídeo. Mas vamos ver o vídeo de novo aqui que eu gostei. Só as perninhas do boneco. Ah lá. Meu Deus. Imagina se passa o caminhão do lixo e joga em cima da caçamba. É só berro de velho. Imagina os cachorros vêm fuçar o lixo e de repente o lixo sai andando. Eu já quero essa ideia, viu? Que os cachorros aqui na frente de casa pra fuçar o lixo é campeão. Mas gente, esses velhos foram longe demais. Eu falo velho, mas de brincadeira, viu gente? Eu sei que é idoso. Vamos ver outro. Meu Deus. É muita tecnologia pra uma pessoa só. Eu só queria ver a polícia dar dois tiros pra cima pra nós ver o carreirão desses dois sacos de lixo. Primeira rua correndo. Vamos ver outro. Ah lá, vamos ver esse. O que tá acontecendo? Ah lá, pôr do céu. A felicidade. Ah lá, a polícia chegou. Vai virar um fite pra dentro. Vamos ver de novo. Ah lá, pé por pé. Quer ver? A polícia vai chegar. Ah lá. Olha, virou um curisco pra dentro da casa. Vamos ver outro, pôr do céu. Vamos ver. Olha esse, pôr do céu. Com a chave de fenda tentando abrir. O homem chegou a virar mecânico. É mecânico de chave de fenda. Ele quer abrir de qualquer jeito, pôr do céu. Olha, quer ir lá embaixo. Fubá do céu. Olha a sua situação. Mas quer escapar de tudo quanto é jeito. Não pode, meu Deus. Olha, o coitado senhorzinho tá tentando andar. Mas ele quebre o portão com a chave. Ai senhor, que pecado. Pior que dar dó, né? Mas não pode sair. Vamos ver outro aqui. Vamos ver o que essa tá fazendo. Fubá, a mulher vai passar por baixo. Que nem aqueles cachorros que cavocam buraco pra passar. A mulher é uma cobra, uma chibó. A lá prendeu, ficou presa a bunda dela. Meu Deus. Olha que mulher lisa. É um sabão. Olha o que essa idosa tá sendo capaz de fazer. Fubá, lá entalou. Só isso que aconteceu. Entalou e chorou ali. Vai escorregar na lágrima agora, né? Meu Deus. Ela prendeu com os gatos da rua a fazer isso, né? Entalou. Só isso que aconteceu. Vai ficar ali pra sempre, pra prender. Que pelo menos dali ela não sai nem por um arrebento. Olha lá. Ficou presa, meu Deus. Que gitação. Chama o bombeiro, alguém pra puxar. Que que vai fazer agora? Vai passar manteiga nas costas dela, empurrar ou puxar? Ai, fubá do céu. Olha lá, a mulher até deitou desanimada. Ai, deve filmar mais. Como que arrancaram essa mulher daí, fubá? E agora? Se passa o ladrão, eu roubo o sapato dela? Que a turma é capaz numa época dessa. Leva o par pra ela prender. Só deixa o carcanhar rachado, parecendo. Vamos ver outro, fubá. Ai, eu não acredito que ele sai disso. Olha lá, olha essa. Tá brabo, querendo sair. Olha lá. E diz que vai sair, fubá. Olha, você escutou o barulho? Deixa eu mostrar pra vocês que eu viu. Olha o barulho. Olha o que eu pegar esse portão a pé. Eu vou sair. Eu vou sair. Eu vou sair. Eu vou sair. Quebra tudo. Rebenta a casa, mas não sai. Não vai sair. Não é pra sair. Ai, meu Deus do céu. Imagina se essa mulher sai que nem o giraia, virando o pau, assim, o pau na bengala. Virando a bengala, arrebentando tudo pra casa. Meu Deus, olha. Os idosos estão que nem nóia pra sair na rua. Eles querem dar um jeito. Vou ver mais, fubá. Vou ver esse aqui. Olha essa que sem vergonha. Fubá, ela conseguiu pular a janela. Meu Deus, se abusar, essa senhorinha tá aguentando andar, mas ela pulou. A janela? É a janela ou é a porta? E se entra a perna dela no meio ali da cadeira, enrosca? Sai a mulher correndo, arrastando cadeira, por meio da rua? Olha. Vamos voltar um pedacinho aqui. E ela tá achando que ninguém tá vendo. Fubá, ela tá bem quietinha, pé por pé. Olha lá, meu Deus do céu. E vai escapar. Olha lá, prendeu a chinela havaiana, mas ela tirou. Corre, senhorinha, corre. Ai, fubá do céu. A gente dá risada, mas é de desespero, né? Não pode sair, meu Deus. Ai, olha. Até o que eu estou sendo capaz de fazer. Vou achar mais uma aqui, espera aí. Vamos lá. Olha, o que é que essa mulher tá fazendo, fubá? Essa trepou por cima da casa. Mulher é um ninja. Olha a altura. Que mulher... Meu Deus, que senhorinha louca. Aonde que ela tá achando que ela vai? Ela tá pensando que ela é que, gente do céu? A idosa aranha? Pra não falar a velha aranha, né? Que vocês xingam eu. Ai, meu Deus, se escorrega essa teia... Como que essa mulher vai sair? Meu Deus. Nem os gatos tá no telhado, meu Deus do céu. Pois ela foi. O que ela tá tentando fazer? Será que ela vai escapar? Essa hora a gente não sabe se a gente torce pra escapar. Se a gente torce pra não escorregar. Meu Deus, que perigo. Eles tem que mostrar tirando a mulher da linha, né? Vamos ver isso aqui. Olha lá, fubá. Eles estão tentando fugir. De qualquer jeito, olha lá. Com a vassoura na mão. Tá achando que vai voar que nem o Harry Potter, né? Meu Deus. Vai quebrar tudo, fubá. Olha lá, se é pulsar, ele dá na mulher. Ele quer escapar. Olha. Os idosos estão perigosos. Vamos ver essa, fubá. Olha lá. Pé por pé também. O que será que ela vai fazer? Onde será que ela vai? Olha lá. Olha lá, senhor. Tava com o alarme a porta. Volta pra dentro. Jaguara. Não pode fugir. Olha, cê viu? Pé por pé, fubá do céu. Olha lá, de novo, pra vocês verem, ó. O passo tava até macio pra ver se foge. Quer ver, ó? A hora que arrelar na porta vai ligar o alarme. Quer ver? Caiu do cavalo? Vamos ver mais uma. Vou ver. Quando o idoso tenta fugir na quarentena. Ela tá escrita aqui. Ah lá, meu Deus. O que aconteceu? Tá pendurado. Eu não entendi. O que aconteceu? Penduraram pela calça. Ai, meu Deus. Que judeação. Ai, eu tenho dó de amarrar. Mas pendurar é demais. Olha, tá brabo. O homem tá brabo. Não vai escapar. Vai ficar pendurado aí. Até a quarentena passar. Ai, senhor. Que judeação. Vamos ver esse aqui. Olha lá. Idoso engano a quarentena. Vamos ver esse aqui. Boa, né, Pop? Entendi, né? Vou tentar. Se ele quiser. Tudo bom com o senhor? Graças a Deus. Qual que é a idade do senhor? 21. Olha lá. A idade do senhor? 21 anos. 21 anos? Completei 20 dia 8. Olha o bom humor, Pop. Olha o bom humor. A gente vivendo. Olha que jaguara, Pop. Ele pediu a idade. Pra poder... O repórter não manda ele embora. Ai, que sem vergonha. Ai, eu adorei fazer esse vídeo, Pop. Adorei ver os idosos tentando fugir. Porque a mãe tá nesse passo também. Vocês sabem, né? Meu Deus. É um pior que o outro. Que Deus guarde todos esses idosos. Que mantém isso com saúde. E dentro da casa, se possível. Gente, você gostou desse vídeo também? Tomara que você tenha gostado, Pop. Aqui embaixo tem uma playlist. Tá cheio de vídeo pra vocês. Dê uma olhada. Tem vídeo de idoso. Tem vídeo de gente nova. Tem vídeo de gente pela metade da idade. Tem coisa de cabelo. Tem coisa de boca. Tem coisa de sovaco. Tem tudo, Pop. Dê uma olhada aqui embaixo. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Vejam um dos dois. Se há de gostar. E tomara que goste, né? Pop do céu. E eu quero que vocês sorriam sempre, gente. Não importa o problema. Não importa a situação que elas estão passando. Que olha que situação mesmo, né? Mas sorria. Tente sorrir pelo menos um pouquinho. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, Pumbá. Até o próximo vídeo. Segure os seus idosos na casa.